Beleza, beleza galera? Aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelego Box Projetos 3D. A gente fala aqui da cidade de Agronômica Santa Catarina, região sul do nosso Brasil. Vamos lá então pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido. Mais um cliente satisfeito dessa vez é pro nosso amigo Ederson, já é o segundo projeto que o Ederson compra aí com a gente. Quero agradecer o Ederson pela confiança, pela preferência e pelo áudio que ele mandou aí pra gente, bem longo. Ele agradeceu do fundo do coração dele por ter achado um projetista aí que faz um projeto tão detalhado. Ele disse que ele já comprou diversos projetos aí na internet de outros projetistas e sempre era uma luta pra descobrir as medidas, pra fazer os cortes. Então demorava e tal, e quando ele viu o nosso projeto aí, ele se encantou, se apaixonou e gostou demais e agradeceu pelo trabalho que a gente presta aí. Então sou grato aí pelas palavras dele, pelo reconhecimento, né? Tem gente que não entende o que a gente faz aqui. É um projeto totalmente diferenciado aí de todos os outros que existem no mercado. Eu acredito nisso, tá? É só quem pega aí a nossa amostra grátis já vê a diferença. Tá bom? Então é um projeto que é fácil, fácil, fácil de identificar, fácil de montar e ainda tem um vídeo aí que explica, tá? Sem contar todo o suporte aí que a gente faz na hora que o cliente compra, né? Comprou, a gente passa aí um questionário. Nesse questionário o cliente responde com muita objetividade, né? Com muito cuidado, todos os seus equipamentos. Depois a gente troca uma ideia. Nessa troca de ideia que a gente vai decidindo o que vai acontecer. Aí faz um rascunho, papel e caneta, um desenho, o cliente olha, aprova, aprovou. A gente faz o PDF, envia o PDF pro cliente e ainda manda esse vídeo aí que eu tô fazendo pra ele pegar algumas dicas e entender o que que tá acontecendo, como é que faz a montagem da caixa dele, tá? Então, vamos lá, meu amigo Ederson. Vamos partir do princípio que tu já cortou todas as peças, né? Deu 12 páginas coloridas lá no teu PDF. Cada página a gente especifica uma peça, tudo bem detalhadinho, tudo bem bonito, tá? E ainda tem, por último, o laudo aí do Best Box, comprovando o resultado aí da caixa dele, tá? Então vamos lá. Aqui, Ederson, eu recomendo que tu faça essas marcações, tá? Por quê? Porque aí fica fácil tu montar. Se tu fizer essas linhas aqui, ó, eu perco o meu tempo pra fazer as linhas. Então eu sugiro vocês perder o tempo pra fazer também essas linhas e essas marcações. Por quê? Porque depois tudo se encaixa. Isso aqui é um mapa, tá? Tem gente que é mais velho que não precisa, vai com uma trena e tal, desenrola. Mas quem tá começando, né, talvez, usa isso aqui que vai ficar super fácil, tá? Então beleza, ó. Lá atrás é a tampa, suporte da tampa. Esse é o espaço pro alto-falante, é uma caixa selada. Aqui vem a frente do alto-falante e aqui vem a contra-frente que eu chamo, né? O fechamento. E isso aqui tudo é a horn. Foi o cliente que escolheu esse tamanho, tá? Então beleza. Também recomendo fazer dentro e fora, né? Fora é o guia dos parafusos, dentro é o guia das peças, tá? Então beleza, vamos lá. A primeira peça que tu vai colocar é a parte inferior, a parte de baixo. Também tem um monte de marcações. Essas marcações é bem tranquilo. Aqui é o mapa aí da tua caixa, ó. Vamos lá atrás, ó. A tampa, suportezinho da tampa, espaço do alto-falante, frente do alto-falante. E aqui vem os quatro fechamentos. E aqui depois vem os quatro defletores, né? Dois defletores vertical e dois defletores horizontal, tá? Então como é que tu vai fazer aqui? Tu vai passar cola branca, vai ajustar aqui pela frente, deixa zerado aqui, esquadrejado. Faz um furinho com a broca 3mm, cada 4, 5 dedos, mais ou menos. E mete um parafuso soberbo Philips 3,5x40, de preferência da marca Scissor, que é uma marca boa, não quebra. Arrocha bem o parafuso pra dentro, pra ele poder passar uma massa, lixar e pintar, tá? Então, vamos para a próxima, que é a frente do alto-falante. A frente do alto-falante, ela tem as duas medidas bem parecidas, tá? Bem parecidas. Então, quando é muito parecida, eu faço uma letra A. Isso aí é pro cliente cortar a peça e já fazer a marcação. Aqui tem uma medida. Então, já cortou, já marca, pra tu não se embrulhar depois na hora de montar a caixa, tá? Então, por isso que tem essa letrinha A lá, pra te entender que é pra baixo. A letra A tá pra baixo. É a posição da peça, tá? Então, tu vai vir aqui agora, cola branca, bota todos os parafusos, né? Aqui tem que botar uns parafusos sempre em diagonal. E show de bola, vamos pra próxima. A próxima é os fechamentos. Fechamento, galera, aqui eu podia fazer uma peça só, tá? Podia ser um quadrado? Podia. Podia ser um quadrado, tiro o miolo, já era, né? Mas por que eu prefiro fazer em quatro partes? Porque aí a pessoa pode pegar aqueles retalhos lá de madeira, né? Fazer o aproveitamento. Eu tenho comigo, galera, caixa de som, pode ter emenda, tá? Tem gente que é contra. Eu sou a favor. Eu fabriquei caixas acústicas. As minhas caixas eram 100% emendadas, tá? Eu não tenho vergonha de falar isso aí. Só que como é que era a emenda? Eu encostava uma peça na outra com muita cola. Eu tinha um grampeador pneumático. Eu usava um grampo bem longo, né? E grampeava várias vezes um do lado do outro. Então ela selava ali, ela já grudava. A hora que fecha aquela cola ali, que seca, já era, tá? Vira uma pedra, ninguém mais quebra, tá? Então, por exemplo, assim, eu não jogava um pedacinho de madeira fora. Eu vejo muita gente jogando peça aí porque tem vergonha de emendar. Ou preguiça, talvez, né? Então aqui, ó, pra quem gosta de economia, pode pegar lá os retalhos e fazer isso aqui. E quem já é mais de boa, que tem dinheiro sobrando, pode cortar uma peça só e tirar o meio aqui fora e jogar no lixo. Beleza. Cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Então eu sempre digo, caixa de som pode sim ser emendada, tá? Pode, pode, pode. Pode emendar quantas vezes quiser, tá? Desde que use cola branca pra fazer a emenda e depois por dentro, onde tiver a emenda, passa mais uma colinha com farelo. Já era, não tem como vazar, tá? Então beleza. Botou aí os fechamentinhos, cola branca, põe todos os parafusinhos e vamos pros defletor. Os defletor verticais, né? Então esse defletor aqui é bem tranquilo, tu vai cortar um retângulo, tá? E depois tu vai vir aqui e vai tirar. Aqui tu vai tirar um pouquinho e aqui tu vai tirar um montão. Tudo tá lá no PDF, tá? Essa medida aqui tá no PDF e essa aqui tá no PDF. Então tu vai, corta primeiro, faz a marcação e lenha isso aqui fora. Depois tu vem e tira esse pouquinho aqui fora. Pronto. A peça vai encaixar no lugar. Testa antes pra ver se ficou tudo perfeito. Passa uma colinha branca e põe todos os parafusos aí e beleza. Agora vem a parte superior. A parte superior é idêntica à parte de baixo, tá? Então não tem segredo, passa a cola branca, ajusta sempre pela frente e vamos pra próxima. A próxima são os defletores horizontais, tá? Esse é mais complicadinho, mas não é o bicho. Se tu tem o PDF na mão, tu faz de olho fechado. Olha aqui, tá vendo essa linha azul? Então tu vai cortar primeiro e vai ser um retângulo. Beleza. Lá no PDF eu marco esse desconto aqui e esse desconto aqui. Tu vai passar uma linha. Vai atorar fora esse pedaço. Beleza. Depois que a toura fora, o que que tu vai fazer? Vai vir aqui, tirar esse pouquinho aqui, que é só uma quirelinha. E depois vai tirar esse montão aqui. Aí tu vai levar no lugar e vai dar os ajustes finos pra ficar filé. Tá? Passa a cola branca. Depois que ajustou, né? Tá tudo 100%. Passa a cola branca. Daí sim, fixa no lugar. Se ficar uma frestinha, a massa esconde. E se não entrar, tem que tirar, né? Tem que gastar, tem que ir ajustando, tá? Beleza. Próxima peça, então, é o suporte das tampas, tá? Aqui, Ederson, eu deixo sempre um recuo de 1,5. Então, eu recomendo sempre colocar uma fita EVA. Se tu for colocar uma fita EVA, às vezes tem que recuar 1.6, 1.8. Vai depender da tua fita EVA, tá? E esses pauzinhos aqui, essas pecinhas, tem que ser colada também, tá? Toda caixa de som tem que ter cola e parafuso, porque senão vibra depois, tá? Beleza. Beleza, aqui dentro, tu vai entrar, pega aquele farelinho que sobrou da serra, mistura aí num pote com cola branca, mexe bem, até virar um mingauzinho, pega um pincel e veda. Ah, mas é só uma caixinha de médio. Beleza, capricha, então. Capricha que daí o resultado vem, tá? Aqui na borda do alto-falante, eu não sei se é interessante, mas eu recomendo, alguns vídeos eu recomendava para fazer essa... Ih, o que que deu aí? Para fazer esse desbaste aí com a tupia, com a fresa, deixar redondinho, né? Vou mostrar para vocês como é que fica. Ó, tá vendo? Ficou redondinho. Aqui também, onde vai esses pauzinhos quadrados aqui também, ó. Pode passar uma fresinha aí, deixar redondinho, que ajuda bastante, tá? Beleza. Então, vamos para a próxima. São as tampas também, elas são bem parecidas, não são quadradas, elas são quase iguais. Então, fiz uma marcação aqui embaixo. Daí, o que que eu recomendo fazer? Vem aqui e faz um buraquinho, uma fenda, para passar o fio, e ali já é a tua marcação. Tu sabe que a peça vai para baixo. Já faz os furos com a broca antes, dá uma escariada com a ponta da parafusadeira. O que que é isso? Dá uma agastadinha para fazer uma cova, aí o teu parafuso entra e fica reto com a madeira, fica bonito. Aí, essas tampas, tu, quando tirar e colocar de novo, tu não vai inverter, né? Faz, por exemplo, uma fenda aqui para o lado esquerdo, uma fenda para o lado direito. Daí, tu sabe, ó, essa é a direita, essa é a esquerda. Por quê? Porque senão, quando tu tirar e for colocar de novo, os parafusos começam a arrebentar tudo o MDF ali, e daí dá ruim. Então, por isso que eu digo, seja caprichoso, faz uma fenda aqui para passar o fio, na direita. Uma fenda aqui, na esquerda. E já faz todos os furos, para quê? Para tu gastar o buraquinho onde vai entrar o parafuso, aí tu tira e põe quantas vezes tu quiser, que tu não vai perder a peça. Dicas aí de anos de experiência. Tá bom? Então, tá aí mais um projetinho pelo Xbox feito aí do zero, no capricho, com o nosso amigo Ederson. Segundo o projeto que ele comprou com a gente, segundo ele, ele vai comprar diversos projetos com nós. Então, eu quero agradecer ele de coração e quero agradecer todo mundo que entra em contato comigo, tá? Eu tenho cliente horrível. Tem gente aí que entra grosso, estúpido, não assiste o vídeo, não presta atenção no que eu falo. O cara quer que eu já projete a caixa para ele antes de fazer o pagamento. Pessoa estúpida, grossa. E tem pessoas do bem, pessoas maravilhosas. Tipo, o Ederson é um cara inteligentíssimo. É uma pessoa que ouve. A inteligência está em quem ouve, tá? Não em quem fala, na minha opinião. Quem tem dois ouvidos e presta atenção no que o outro está falando. Peraí, o cara está passando uma mensagem. Ele está me fazendo uma pergunta. Por que ele está fazendo essa pergunta? Ele quer chegar a um objetivo. Então, eu tenho que entrevistar o meu cliente. E o cliente quer entrevistar eu. Ele quer fazer um milhão de perguntas, um milhão de perguntas, contar a história. E falar, e falar, e falar, e falar. E ele não entende que eu estou pesquisando o que ele quer. Eu preciso entender o que ele quer. Porque os clientes são, alguns são muito grosso. Então, infelizmente, a gente tem que passar por isso, tá? Mas, bola pra frente. Graças a Deus tem os bons, né? E o Ederson é uma situação. O cara é gente boa, paciente, compreensivo, educado, tá? E parceiro aí, tá? A gente fala, conversa, troca ideia e é fácil de conversar. Já tem cliente que é complicado, tá? É bucho. Então, quero agradecer os nossos quase 1.400 inscritos. Sem pedir pra se inscrever, eu tenho 1.400 inscritos no nosso canal. Quero agradecer a todos vocês que assistem o vídeo. Dá em média aí 100, 200 pessoas que estão assistindo. Quero agradecer aos 368 clientes que a gente tem nesses 1 ano e 3 meses de Pelégo Box projetos. Embora a gente tenha aí 23 anos de experiência, mais de 2.200 projetos. E tem clientes que perguntam assim, ô, por que não tem comentário nas tuas fotos, nos teus vídeos? Porque eu não sou uma estrela do YouTube, eu sou um cara que trabalha. Eu vendo projeto, faço projeto e deu. A gente não tá aqui pra fazer um sensacionalismo. A gente tá aqui pra vender um projeto. Resolver um problema pro nosso cliente. Assim como um cara que instala um ar-condicionado. Assim como um cara que pinta uma casa. Um eletricista que vem e arruma a tua fiação que tá estragada. Um mecânico. A gente vende mão de obra. E a nossa mão de obra é um projeto técnico feito aí por quem tem experiência. Eu tô aqui mais pra ajudar o meu cliente. Tem casos aí que eu devolvo dinheiro se eu achar que é necessário. Por quê? Porque eu não quero dinheiro que não é meu. Se não for meu, se não for bom um negócio pra nós dois, eu e meu cliente, não quero. Não é meu, não é merecido. Então por isso que eu cuido do dinheiro do meu cliente. Tem muita gente que às vezes até quer gastar. Aqui foi um caso. O Ederson queria fazer mais uma caixa do lado aqui. Eu falei, cara, faz uma caixinha aí e emenda do lado. Daí tu economiza. Porque senão eu teria que detalhar mais peças. E ia mudar o valor do projeto. E ele disse, ah, pois é, é verdade. Vou fazer. Beleza. Resolvido. Tá, então eu ajudei ele. Podia ter... Não, daqui a diferença. Vou botar dinheiro no meu bolso. E valeu. Não, não. Não é assim que a gente prospera. Eu penso assim, tá. A prosperidade vem da qualidade do teu serviço. Tá. E eu tenho, graças a Deus, aí um padrão. Eu tenho... Eu sigo normas. Tem gente que quer pular essas normas, essas regras e acaba se frustrando, ficando brabo, chamando nome e indo embora. Ok. Eu trabalho com gente séria, com gente honesta e do bem. Tá bom? Então fica a dica aí, galera. Muito obrigado. Quem quiser comprar um projeto é só me chamar no WhatsApp. Eu atendo. Passo o catálogo. Passo valores. E falo a verdade. Tem gente que não gosta de escutar a verdade, mas eu tô aqui pra isso. Um forte abraço, então. Vamos pro próximo vídeo. Valeu, Ederson. Até mais.